Olá, estamos no ar com mais um Pode Proziar. Hoje vamos falar a respeito do crescimento de todo o nosso estado, principalmente o crescimento imobiliário. Está aqui comigo o presidente do Sinduscom, Sindicato da Construção da Indústria do Estado de Goiás, César Valmor Mortari. Obrigada, seu César, pela participação aqui conosco. É um prazer receber o senhor para falar de uma coisa tão positiva, que é o desenvolvimento e o crescimento do nosso estado. Obrigado, obrigado pelo convite, Manuela. Nós estamos aqui para falar de uma certa pujança mesmo do mercado imobiliário. Isso praticamente nos últimos números, nos últimos dois, três anos, o nosso setor cresceu quase que o dobro do PIB, do PIB brasileiro e também do PIB goiano. E, seu César, quando a gente fala desse crescimento no estado de Goiás, a gente tem um destaque se a gente fizer uma comparação com todo o país aqui no estado? Sim, aqui nós estamos num crescimento maior do que a média brasileira. É mesmo? Sim. Inclusive, os últimos dados que saíram agora da SEBIC, da Câmara Brasileira da Construção, que engloba todos os empreendimentos de todas as grandes cidades, as duzentas e tantas maiores cidades do país. E, nesse levantamento, apareceu que Goiânia é o terceiro mercado imobiliário do país. Olha só. Na frente de, por exemplo, de Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte. A gente não imagina que tenha essa potência toda, né? Mas, basta a gente andar um pouquinho pelas ruas, né? De Goiânia, de outras grandes cidades do interior também, né? Que nós temos cidades muito desenvolvidas, como Anápolis, Aparecida. A gente percebe que, realmente, para todo lado que a gente olha, ou tem prédios enormes sendo levantados ou construções também, né? Horizontais sendo iniciadas ou que já foram iniciadas e estão ali em andamento. São muitas atualmente? Sim, Manoela. Nós temos, em 2021, foram vendidos 66 prédios de mais de 20 andares. Em 2022, foram 63. Então, você tem aí mais de 120 prédios altos na cidade de Goiânia, somente em Goiânia, né? Então, esses prédios estão em plena execução e, na sua grande maioria, estão nas regiões centrais da cidade. Então, isso que está dando essa impressão, assim, de obra para todo lado, né? É, de uma potência, né? E essa é uma característica muito comum dessas obras, dessas construções de hoje, os prédios muito altos. Eu imagino que seja porque você consegue um espaço subir mais lajes e, com isso, ter um lucro maior, você tem uma venda maior. Mas é uma característica de grandes cidades também, né? Talvez de aproveitamento de espaço mesmo. Sim, inclusive, teve uma entrevista recentemente aqui, uma reportagem do Carlos Magno, seu colega, mostrando que Goiânia, além de hoje ser o terceiro mercado, também é a terceira cidade com mais prédios altos do Brasil. Se eu não me engano, foi até um só Goiás que tem, se você quiser pesquisar aí no YouTube, vai ter também, que foi fantástica a reportagem, como sempre, do Carlos Magno. Se eu não me engano, ele até falou de Goiânia ter mais prédios altos, me corrija se eu estiver errado, do que BH? Sim, claro. É o terceiro mercado, quer dizer, naturalmente é São Paulo, depois Rio de Janeiro e o terceiro é Goiânia e não Belo Horizonte, que é uma cidade três vezes maior que Goiânia. Exatamente. Então, chama a atenção. O fato de Goiânia ser uma cidade muito plana, colabora para isso? Sim, claro. Mas não só, também é a questão das possibilidades do plano diretor. Ah, tem que ter uma autorização para isso. Os planos diretores, tanto o anterior como o atual, o atual diminuiu um pouco a possibilidade de verticalização, mas continua sendo grande a possibilidade de verticalização. Então, esse aspecto é que possibilitou esses grandes prédios. Plano diretor que constantemente é atualizado, existe uma votação, para que todos entendam, na Câmara Municipal de Vereadores, que é responsável por isso, e aí que avalia se naquela determinada região pode-se construir prédios ou não. Por isso que nós temos regiões, por exemplo, da cidade que não tem nenhum grande prédio, né? É, era assim no plano diretor anterior e continua sendo. Em grande parte da cidade não dá para verticalizar. Essa verticalização é permitida próximo dos eixos estruturantes, quer dizer, as grandes avenidas. Entendi. Basicamente, é duas quadras de um lado e de outro das grandes avenidas. Então, o resultado é que existe um adensamento dos grandes prédios em torno desses eixos das grandes avenidas da capital. Agora, Sr. César, já que a gente entrou nessa questão do plano diretor, quando a gente tem grandes construções num miolo, digamos assim, como acontece, por exemplo, nessa região mais nobre da cidade, de toda a grande cidade, a gente tem um impacto também que acaba sendo negativo muito grande no trânsito, porque muitas vezes são prédios que, por terem muitos andares e vão ter, por exemplo, um prédio comercial, muitas salas em um único andar, a gente vai ter muita gente, muito carro e nem sempre estacionamento suficiente. Aí a gente vai tendo aquele impacto que, às vezes, acaba sendo negativo. Como é que é essa avaliação? Porque, às vezes, quando a gente olha aquele trânsito travado em volta desses locais, a gente pensa, poxa, parece que falta um pouco mais de estudo para isso, né? Até mesmo do poder público. Como que é isso? Sim. É assim, Manuela. Na verdade, qualquer empreendimento de maior porte, ele tem que fazer um plano de impacto, de vizinhança e de trânsito. Então, na verdade, isso é analisado. Também a quantidade de vagas por sala ou por apartamento, também isso é analisado. De um modo geral, os prédios feitos de anos para cá, eles são, se observa isso, né? Mas o problema da cidade não é só esse. O problema do trânsito da cidade é que a Goiânia é uma cidade que não está evoluindo para o transporte coletivo, né? A situação de Goiânia, onde todas as pessoas sonham em ter um transporte individual, é que traz isso, não são os empreendimentos. É porque os empreendimentos, por exemplo, eles estão condensados em torno de eixos. O que é a ideia estrutural disso? É que você teria um bom transporte coletivo nos eixos estruturantes, principalmente metrô, e onde você sai de casa e vai a pé, vai de transporte coletivo para o seu trabalho, para as suas atividades. Então, esse conceito que faz parte de qualquer conceito, de qualquer cidade, né? Veja, se você vai para a Europa, por exemplo, a primeira coisa que você faz é abrir o mapa do metrô, não é? Para saber como que você vai transitar pela cidade, você nem pensa em andar de carro. E todo mundo usa, né? Até quem tem carro, não vamos longe aqui no Brasil, né? Em São Paulo, pessoas que têm carro, mas que sabem que vai ter um custo muito alto, um tempo perdido no trânsito muito maior, preferem andar de metrô, que acaba sendo mais rápido, mais barato, né? Enfim, de fato, isso precisa ser pensado, né? Agora, vamos para um outro ponto que eu acredito que seja aquele ponto, assim, que para vocês deve ser uma dificuldade. Em toda área tem, mas eu acho que com tantos lançamentos e tantas obras, mão de obra deve ser difícil. Imagina, se são 120 prédios, né? Que foram lançados no ano passado e o ano retrasado, que estão em construção. Fora os que lançam esse ano, lançam no ano que vem, de onde que sai tanto trabalhador? Ou não sai? Sai, sai. Nós estamos muito contratantes. Para você ter uma ideia, hoje o setor de construção, ele contrata a metade das novas vagas de toda a indústria. Então, em termos de tamanho perante a indústria, porque a construção é indústria, pertence ao sistema FIEG. Nós somos 20% do total da indústria, só que nós colaboramos com 50% dos empregos da indústria. Entendi. Então, percebe assim, e além disso, o nosso PIB é maior proporcionalmente. Então, realmente o impacto no mercado de emprego é muito grande. Então, nós estamos sempre contratando. Para você ter uma ideia, nós estamos contratando em média 1.600, 1.700 novos entrantes por mês. Todo mês. No estado de Goiás. A região metropolitana é mais ou menos 50% do mercado de Goiás. Então, você pode dizer aí que 700, 800 novos entrantes estão sendo contratados todos os meses em Goiânia. E qual que é a região metropolitana? Quando eu falo assim, é a região metropolitana. Abrande toda a grande Goiânia. Mas Goiânia é 85% a 90% da região metropolitana. E eu estava trocando uma ideia com ele antes da gente começar a gravação, e ele me disse que a grande dificuldade é que essa mão de obra não quer mais aquele serviço pesado, né? A gente nem pode criticar quem que quer, né? E ainda mais que vem de uma geração muito tecnológica, né? Tudo é muito fácil, a palma da mão. Eles começam muito cedo, né? Então, aprendem aquilo muito cedo. Não quer o tal do descarregar um caminhão de pedra, por exemplo, né? Sim, exato. Essa é a mudança. O mercado de trabalho é um mercado que está ficando cada vez mais sofisticado. Então, nós temos que nos adaptar a isso e, mesmo que tardiamente, nós temos que fazer uma pivotagem no sistema construtivo. Temos que partir para um sistema construtivo mais tecnificado, mais pré-moldado, mais industrializado. Então, essa é a bola da vez. Isso é o que nós estamos, em termos, assim, de entidade. Não só o Sinduscom, mas a ADEME, o Secov, a ADU, a própria FIEG com o sistema, SESI, SENAI. Todo mundo trabalhando para melhorar as condições de qualificação do pessoal, ao mesmo tempo que melhorar as condições de trabalho. Fazer com que o trabalho realmente seja menos penoso e seja mais tecnificado, mais no joystick, vamos dizer. Sim. Isso significa o quê? Obviamente que tem coisas que não dá para substituir o trabalho humano, né, gente? Por exemplo, encaixar uma coisa na outra, colocar um pilar ali. Mas significa mais máquinas trabalhando no pesado, né? E, como ele estava me dizendo, que estruturas mais leves, é isso? Mais leves, seu César. Para as pessoas não terem que, de fato, carregar aquela coisa muito pesada, aqueles blocos muito pesados. Sim. A ideia é o seguinte, que o que você tem de peso para fazer, quem vai carregar peso é a máquina, né? O operador, claro que vai continuar sendo um trabalho de manual, porque se você vai nos Estados Unidos, que é a construção mais tecnificada, mesmo assim a pessoa usa as mãos, não tem jeito, mas isso um padeiro é assim, um bancário é assim também. Ele tem atividades manuais, mas aquilo que carrega peso, aquilo que pode provocar um desconforto para a pessoa, nós gradativamente vamos retirar isso do sistema construtivo. E, naturalmente, a gente, com isso, percebe obras mais rápidas, que são feitas de uma maneira mais rápida, e também podemos dizer que mais seguras? Sim, claro, porque quando você parte para um sistema pré-moldado, pré-fabricado, seja de pré-moldado de concreto, pré-moldado em estruturas metálicas ou em estruturas mistas, ou mesmo, modernamente, até de madeira, construções de madeira ou de aço muito fino, chamado Steel Frame, quer dizer, vários sistemas construtivos pré-fabricados, a grande vantagem deles é que eles são certificados na origem, eles são pré-qualificados, vem com certificado de qualidade e tudo mais, então dá para garantir que esses novos sistemas construtivos, eles são, sim, mais seguros. Sr. César, outra coisa que eu queria saber, quando o senhor fala aqui de dois anos para cá, três anos para cá, a gente percebeu esse crescimento dessa área, que já era uma área de um potencial muito grande. A pandemia fez isso também? Sim, sim, a pandemia praticamente turbinou isso. Mas como se todo mundo enfrentou uma dificuldade financeira? Então, é até uma contradição, né? É, não é? Porque são dois lados ali nessa moeda, né? É uma contradição, mas, assim, criou-se um movimento, vamos chamar assim, de volta para casa, não é? Nesse movimento de volta para casa, as pessoas viram que a sua casa não estava boa, não estava boa. Então, esse movimento, ele é, ele tem consequências. Por exemplo, uma pessoa voltou para casa, começou a conviver com a sua casa e viu que precisava de reformá-la. Então, ele vai lá e reforma. O outro viu que a casa está tão ruim que é melhor vender e comprar uma outra um pouquinho melhor. Aí gera essa demanda da compra do imóvel. Aí começa a gerar. O outro que está um pouquinho melhor vai para um novo, grande, do mercado imobiliário. E isso foi, então, foi uma cadeia de ações que começa lá numa pequena reforma, em quem só consegue fazer a reforma, e até os, vamos dizer, o alto padrão das grandes construtoras e das grandes incorporadoras. Isso fez valorizar, porque tem aquela lei, né? Da oferta e da procura, o imóvel, né? Hoje é uma área extremamente valorizada, os imóveis estão mais caros, mais valorizados, inclusive é uma área boa para investimento. Sim, com certeza. Sempre foi, né? Mas agora também tem... É assim, Manoela, está acontecendo, vamos dizer, três aspectos que confluíram fazendo o preço dos imóveis subir. O primeiro foi que foi para o preço o aumento do custo. Durante a pandemia, nós tivemos uma explosão de custo dos materiais. Tudo ficou caro, até faltou muita coisa, né? Faltou material, deu muito problema de fornecimento, de suprimento, e muitos desses materiais subiram e não voltou. Aumentou o custo mesmo. Então, parte desse aumento dos imóveis é simplesmente repasse de aumento de custos, que não aconteceu lá na pandemia, está acontecendo agora, vagarosamente, por questão comercial do mercado. O segundo ponto é que Goiânia, no início da pandemia, tinha o menor preço por metro quadrado do Brasil. Do Brasil. Então, está tendo um ajuste de mercado, porque é um mercado um pouco mais maduro, como nós falamos, é quase o terceiro mercado brasileiro e com um metro quadrado muito mais barato que as demais praças, não tinha muito sentido. Então, isso também está indo... Colaborou. E o terceiro ponto é que Goiânia está se transformando num grande centro regional de atração. do mercado de trabalho, do mercado cultural e, em conclusão disso, tem investidores de vários outros estados que vêm para cá. Isso é bom, né? Porque movimenta mais a economia e a gente está nesse cenário aí, inserido nesse cenário, né? Sim, exatamente. Seu César, obrigada pelo nosso bate-papo aqui, passou tão rápido, né? A gente vai se envolvendo e aprendendo um pouco mais sobre esse setor. Foi um prazer recebê-lo aqui conosco. Eu queria só acrescentar uma coisa sobre o mercado de trabalho, que você não perguntou, mas eu vou falar. Que é o seguinte, a recuperação que nós estamos tendo agora do mercado de trabalho, do número de trabalhadores, não chegou em 2014. Porque nós tivemos uma grande depressão em 2015, 2016, 2017 e agora que nós estamos quase recuperando. Começando a recuperar. Em 2014, nós tínhamos 90 mil trabalhadores no estado de Goiás. E hoje? E hoje nós estamos com 80 mil, mas chegou a ser 58. Entendi. Quer dizer, baixou muito, quase a metade e agora estamos num processo de recuperação. Acredito que até o final do ano nós recuperaremos o padrão que tínhamos em 2014. Inclusive, muitos trabalhos são feitos para oferecer, para fornecer a qualificação desses trabalhadores que são treinados para isso. E como ele tinha me dito antes também, tem que ser um treinamento rápido. Eles têm que começar a trabalhar rápido, né? Em seis meses, a pessoa se transforma num profissional e já com salário, obviamente, de profissional. Tá aí, então, para você, se por acaso está precisando de uma oportunidade, a oportunidade está nessa área da construção civil. Sr. César, obrigada mais uma vez pela participação aqui conosco. Obrigado a você e seus ouvintes. Esse foi mais um Pode Prozear.